Bom dia! Bom dia! Segunda-feira! Força, coragem, alegria, bom dia! Vamos pra luta, né? Sim, ainda temos mais uma semana de trabalho. Nada de juntar Natal com o Ano Novo, não, tá? Vamos trabalhar, acordar pra vida, tá? Vamos lá pra última semana, últimos dias desse ano de 2022. Então, graças a Deus, espero que você tenha tido um Natal de paz ao lado da sua família, de saúde, com a mesa farta. Daqui a pouco a gente vai falar mais, né, sobre esse fim de semana de Natal. Mas vamos pra realidade, né, que essa segunda-feira chega com muita notícia do fim de semana. E às 7h01, trago o meu bom dia, já compartilhando a informação da área policial. Aliás, a gente já vai compartilhar junto da participação de Michel Andrade. Vamos começar a sequência de notícias desse fim de semana, que era Natal, né? Era pra ser um fim de semana de paz, de alegria. Mas olha a primeira história do dia de hoje. Uma briga, quer dizer, o que pode ter sido uma briga entre vizinhos. Cadê Michel? Uma briga entre vizinhos que terminou com um homem morto na cidade de Bahia. Michel Andrade, bom dia pra você. Conta tudo. Pois é, Ana, e bom dia a você e a todos que nos assistem nesse momento. Claro, antes de trazer essa notícia, deixa eu desejar aí uma ótima semana a todos os telespectadores que nos assistem, né, e que Deus possa abençoar essa reta final de 2022, tá bom? Então, como você bem falou, a informação que surgiu é de que possivelmente teria acontecido uma briga entre esses dois homens, certo? Mas isso teria acontecido já no final da tarde deste domingo, teria acontecido essa confusão, né? As primeiras informações que chegaram, que rolaram aí nos grupos de WhatsApp é de que teria passado aí dois homens em uma motocicleta e atirado contra o Anderson de Souza, de apenas 20 anos, de vulgo menor. Só que, com a polícia chegando no local, conversando com algumas pessoas, aí foi descoberto que realmente teria acontecido essa briga aí com o vizinho que mora próximo à casa dele. Após a briga, ele voltou pra casa, sentou ali na frente de casa, como se nada tivesse acontecido, e achado que teria terminado ali a confusão. Só que o vizinho voltou armado e teria atirado aí cinco vezes contra o Anderson de Souza, de apenas 20 anos. Dois disparos teriam atingido a vítima na região da barriga. Ele ficou lá no chão agonizando por alguns momentos, mas foi socorrido por um carro particular que teria levado ele para a UPA de Baer e, em seguida, foi levado aí para o Hospital de Emergência e Trauma. Só que, chegando lá, infelizmente, ele não resistiu. Quem era essa vítima? Essa vítima, segundo informações da Polícia Militar e da Polícia Civil, ele já teria passagem pela polícia, inclusive teria saído do presídio há pouco tempo. Era casado, a esposa está grávida, né? Está grávida e deixou aí dois filhos. Infelizmente, há violência aí que assolou esse final de semana e a gente está trazendo esse primeiro caso para você que nos acompanha. Ana, eu estou rodando, estou por aqui e, a qualquer momento, eu posso voltar trazendo mais informações para você que nos assiste aqui na TV Tambaú. Eu volto com você. Combinado, Michel. Muito obrigada, viu? Até daqui a pouco, porque esse fim de semana foi de muita movimentação na área policial e a gente está só começando.